E aí galerinha jogo do momento tá CKBET esse é o jogo galera esse é o link o link já vai estar no primeiro comentário fixado tá o CKBET nacional galera esse tá pagando muito aí eu vou ensinar para vocês agora tá vou deixar a dica aí top dica top tá como ganhar dinheiro no CKBET galera só tá atualizando aqui ó o que eu também abro em outros dispositivos né para que a gente possa ganhar então eu aconselho jogar depois das 10 da noite tá e pela manhã cedo que o horário que paga mais né e tá abrindo aqui a tela né a nossa internet tá um pouco lenta e aí abriu olha galera é o seguinte aqui eu vou passar a dica para vocês agora você vai clicar aqui ó no cantozinho sluter 77 aí você vai entrar logo no primeiro link aí o PG porque o PG o PG é um dos que pagam mais tá não é porque tá escrito PG não dos que pagam mais eu vou aqui dar a dica tá dica valiosa quente dos que estão pagando mais é esse do gatinho ó o look new temos aqui também ó o sanancha ganancha né e a da mulherzinha gente essa aqui ó o coquetal night é um dos melhores tá galera aí você clica no link após o seu depósito você vai fazer uma renda Zinha esse link aí já tá no comentário no primeiro comentário fixado tá e quem gostou desse dessa dica aí já deixa logo o seu like ativo Sininho para mais informações como essa e entrando com o meu link você tem você também vai ter aí um bônus extra tá bom e boa sorte no seu vídeo do jogo aqui quem fala é Robson Andrade não esqueça a dica